A vitória de Israel Adesanya sobre Alex Poitain foi um verdadeiro balde de água fria em cima da maioria da divisão até 84kg do UFC Porque nesse instante os 5 primeiros do ranking já foram derrotados por ele E aquela esperança de um novo cenário morreu A situação é tão desértica e a frequência do cara ao mesmo tempo é tão alta Que o mais provável no momento é um confronto com o Jan Blachowicz Seja no peso médio ou no peso meio pesado O polonês, claro, foi o único cidadão que Adesanya ainda não venceu no MMA E isso adicionaria todo um tempero à carreira do nigeriano Agora, se a solução for caseira, entre os pesos médios, só há uma única novidade a partir do sexto do ranking E falo, claro, do Drikus Duplessi, sul-africano que vem de 7 vitórias seguidas Ele até vem fazendo um bom trabalho ao tentar irritar o campeão Usando toda aquela narrativa de eu sou mais africano do que você, né? Explorando o fato de que ele mora na África do Sul e o Adesanya é radicado na Nova Zelândia Izzy ficou tão pé da vida com a declaração que na coletiva de imprensa pós UFC 287 Falou mais sobre o Duplessis do que sobre o adversário da noite, Potan Virou tão pessoal a coisa que chegou no ponto dele prometer que arrastaria a carcaça do rival Duplessis pelo continente africano Drikus também vem de uma seriezinha bacana, onde venceu Brad Tavares, Darren Till e finalmente Derek Bronson Todos eles eram ranqueados à época O problema é que o UFC não tem como simplesmente ignorar todo o corpo de trabalho do Robert Whittaker Que assim como Adesanya, já limpou boa parte da divisão pra dar o Tyroshot pro Duplessis Até porque hoje o Darren Till nem tá mais no UFC, o Brad Tavares já saiu do ranking E o Derek Bronson em final de carreira é apenas o oitavo Mesmo com duas derrotas pro atual campeão, o Itaquer fez mais E o Duplessis terá que passar por ele se quiser uma chance E é isso que vai acontecer, porque na semana passada Dana White confirmou três rounds entre eles pro UFC 290 dia 8 de julho em Las Vegas O sul-africano que já esperava disputar o título na bota da treta E agiu da seguinte forma no Twitter, abre aspas Então eu ainda não conquistei o Tyroshot? Aguardem e assistam, vocês ficarão impressionados Adesanya respondeu com um simples, abre aspas Por favor, vença O meu ponto nesse vídeo é que não acho que o Duplessis vai vencer Vai elevar um couro arrumado do melhor número 2 da história do MMA Junto com o Max Hollis Tricos é de fato maior, tem 1,85m de altura e 1,93m de envergadura Mas é muito pouca coisa, porque o Itaquer tem 1,83m de altura e 1,88m de envergadura Ele foi sim campeão mundial de kickboxing pela UACO Mas 1, kickboxing e trocação pro MMA não são exatamente a mesma coisa E 2, Drico está 10 anos no MMA e nesse recorte foi muito mais grappler do que strike O caso dele é o inverso Ele não é o grappler que se apaixonou pelo nocaute Ele é o nocauteador que se apaixonou pela finalização Tanto que tem mais finalizações do que nocautes E em todas essas lutas chaves, vitórias importantes Ele levou a melhor botando pra baixo Sinceramente não acho que a diferença de tamanho é relevante Não acho que ele leva a melhor em pé contra o Itaquer dentro do octógono E muito menos acho que ele vai derrubar e dominar no chão Meu camarada, se Joel Romero e Ronaldo Jacaré não arranjaram nada No departamento da luta agarrada contra o Bobby Não há muito que o Duplessis possa fazer, sejamos francos Tem ainda um agravante Ele foi facilmente quedado pelo Derek Bronson no primeiro round entre eles E apesar de ter vencido a luta e o segundo round Esbanjou um gás de fumante Sendo que o Itaquer tirou o Bronson pra completo o pangaré e nocauteou Com um ritmo alucinante e a pressão constante que o Itaquer propõe Fica muito difícil acreditar que o Duplessis vai estar 100% inteiro Pra dar aquele gás extra no terceiro round Tem ainda a diferença de velocidade, experiência dentro do octógono, etc, etc E se eu sei disso, e os apostadores também sabem Tanto que lá na stake já abriram as odds E o Itaquer é favorito na proporção de 3,5 pra 1 O matchmaker que casou essa luta também sabe Aí fico com a seguinte pulga atrás da orelha A intenção não seria criar cenários alternativos Pra que o reinado do Adesanya entre os médios Não fique monótono, cansativo e repetitivo Não aceleraram o Poitain e podem descer o Blachowicz exatamente pra isso? Pra criar alternância e novas possibilidades? Agora, incluindo o Itaquer na jogada Essa rivalidade africana que tinha tudo pra pegar fogo Tinha tudo, inclusive, pra capitanear o primeiro evento do UFC no continente Tem tudo pra morrer Entendam, matchmakers Se o objetivo é criar alternância e manter o público engajado na narrativa Israel e Adesanya Bob Itaquer é ruim pros negócios Se a caneta tivesse comigo, faria o seguinte Botaria Dricos Duplessis vs Sean Strickland Ou até Jared Cannonier pra facilitar um pouco o title shot E finalmente tentaria Camaru Usman vs Robert Itaquer com 84kg Agora, na minha opinião, nos encaminhamos pra Itaquer vs Adesanya 3 E não sei se há muita demanda pra isso O que sei é que batendo Duplessis não há como negar uma nova oportunidade pro cara Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos O que você acha? Você acha que eu tô maluco que o Duplessis vai amassar o Robert Itaquer? Que ele leva vantagem, que ele vai botar pra baixo, que ele é mais comprido, sei lá o que Ou você enxerga mais ou menos como eu Que o casamento é favorável para Bob Knuckles E ele vai amassar o garotão sul-africano Comentem livremente aqui embaixo no vídeo Se inscreva nesse humilde canal, por favor, pra ver se a gente chega logo aos 300 mil inscritos E deixa o like, é só clicar na mãozinha positiva aqui embaixo Pra gente ser recomendado pelo YouTube no menu lateral, beleza? Não perca o podcast dessa semana Eu, André Azevedo e Vitor Miranda, convidado especialíssimo Debatemos a situação das coisas no peso pesado do UFC Quem será o rei depois que John Jones se aposentar? Você clica no link aqui de cima E confere aí mais de meia hora de bate-papo de resenha sempre descontraída Que a Rano não pôde participar hoje Mas o Vitor Miranda tapou o seu buraco Você também pode conferir esse programa no Google Podcast, no Apple Podcast ou no Spotify Beleza? Um grande abraço a todos Muito obrigado pela audiência de sempre E até amanhã E até amanhã